Olha só o tamaninho da sucuri que conseguiu pegar uma bezerrona quase virando vaca do seu Zé, olha aí Puxa Zé, olha a cabeça, cara não tem como estimar, mas essa sucuri passa dos 5 metros, muito facilmente Você vê, olha lá moço A maioria dela tá enrolada na bezerrona ainda, cara, e ele puxando, mas puxando pra aqui, acho que eles iam medir, né É normal medirem depois que abatem, é uma pena, infelizmente terem abatido a sucuri, mas eu me coloco no lugar do produtor também, rapaz Por Deus do céu, me coloco, porque só quem tem uma rocinha no meio dos rincões do mundo, aí tem uma vaquinha ali Aí a vaca para e uma bezerra, você já tá pensando na bezerra lá na frente, já vai começar a dar leite, aí a sucuri vai lá e abate Eu sei que é o instinto do animal, mas a gente tem que pensar mais no lado humano, né, vamos ser sinceros Complicado mesmo, rapaz, e puxando pra tentar medir ela, né É uma pena que eles não medem ela no vídeo, né, pra mostrar Pra gente ver de fato o tamanho, porque diz que a maior sucuri registrada mesmo, assim, que foi medida Deu 5 metros e 30 e pouco, né Essa aí é uma pena não ter a medição concreta pra gente ver, pra bater pelo menos o recorde Já que matou o bicho, rapaz, bate pelo menos o recorde, né, da maior sucuri E... 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 Obrigado.